Sabe rapaziada, eu tô aqui pra trazer um vídeo pra vocês, ensinar vocês como que eu faço pra bugar FPS sem fechar o emulador Como é que eu faço pro meu emulador não ficar fechando durante as partidas, nem crashando ou algo do tipo assim Porque cara, é uma tática fácil, quem assiste minhas lives aí já tá sabendo como é que faz Tipo, te ajuda demais, porque é uma coisa rápida Não vai fazer com que teu emulador fique fechando durante as partidas pra tu perder os apostados, diários, o que for que tu for jogar, tá ligado? Então é o seguinte mano, vou tá abrindo aqui meu emulador Primeiramente, eu não uso o Asus ROG Phone como dispositivo Esse é o dispositivo que eu uso mano Eu vou tentar deixar nos comentários fixados aí pra vocês, caso vocês queiram usar Lembrando que esse dispositivo, aqui em Engine e no FPS, eu deixo 60 FPS por causa que ele é um Samsung Você que usa o Asus ROG Phone, o 2, vocês vão deixar em 90 FPS, certo? E vão iniciar o emulador com ele em 90, com a taxa de quadro altos ativada, certo? A taxa de quadros tem que estar ativada, beleza? Vou abrir meu emulador e vou deixar ele carregar naturalmente sem mexer em nada Pronto família, depois que meu emulador abriu, mano, eu vou aqui retirar todos os anúncios, certo? E vou deixar ele carregar aqui até aparecer toda minha lista de amigos Apareceu a lista de amigos, você pode ver que aqui embaixo tá 60 FPS meu emulador Eu vou entrar aqui nas configurações do jogo e vou limpar meu cachê 3 vezes, mano Limprei pela terceira vez, agora eu vou entrar no modo clássico, aqui ó, Battle Royale e vou decolar Esse modo que eu faço é o modo mais fácil e mais rápido que dá pra fazer pra bugar o emulador Pra que ele não crash nem feche, entendeu? E você consiga bugar o FPS de boa Após entrar aqui na clássica, eu vou esperar completar a sala, vou ficar aqui 3 segundinhos, 2 segundinhos Pra que meu emulador não feche Vocês podem ver que até o jogo de evento ele pega normal, ó E agora aqui, ó, vou quitar da clássica Vocês não vão entrar no avião, vocês vão apenas entrar no lobbyzinho da clássica e vão quitar Quitou? Vou no treinamento aqui agora só pra conferir, mano Se abrir a lojinha, é porque deu certo, não tem dúvida Saiu, ó, o botão de lojinha tá aparecendo, tá vendo, ó Vou até puxar a UMP aqui agora, ó Abriu a lojinha, mano E esqueça, não vai fechar o emulador mais Se vocês, faz um teste depois, mano Se vocês entrarem direto no treinamento sem bugar o emulador A lojinha não vai abrir, mano Pode acontecer de abrir Mas se não abrir, uma hora vai fechar teu emulador Vai crachar, vai dar 0 FPS ou coisa do tipo Ou o emulador vai fechar Algo do tipo, tá ligado? Já buguei o emulador aqui pra ele não crachar Fiz um macetinho pra ele não fechar Vou aqui agora em configurações, engine Jogo meu FPS 440 E clico em salvar Pronto, ó O FPS vai subir aqui agora, ó 192, 194 E já dá pra jogar meus apostadinhos tranquilos, família Dica surpresa aqui pra vocês, mano Pra tirar um pouco do input lag Diminuir o lag do teclado e mouse, né Porque pra quem sabe, né O emulador vai simular um celular Então não vai ser 100% no teu Com o teclado e mouse, tá ligado? O que é que eu faço? Venho aqui nos três traços Fixar no topo Ativo ele E deixa o HUD aparecendo, ó Aqui ativado Pra quê? Eu dou F11 duas vezes, mano Rapidão, ó Uma Aí cravo Abro a tela, né Minimizo E bato bem rapidão, ó Aí Pra vocês vai ficar com a tela preta Mas pra mim Vai entrar Sem aparecer os botões Entendeu? E isso vai tirar o delay Vai reduzir o delay Do teclado e do mouse, tá ligado? Agora é só capa, família Tega pra jogar os apostadinhos Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, rapaziada Deixa o like de vocês Se inscrevam no canal Deixa no comentário Algo que vocês queiram que eu trago aqui pro canal Beleza? E, cara Fica do olho aí Que eu tô fazendo live todo dia aqui no YouTube Pra vocês não estarem perdendo Nenhuma Livezinha Só bora que bora E aí Tchau Tchau